Culinária na TV. Oferecimento Casa Alegria. Distribuindo qualidade. Olá pessoal, está começando mais um quadro Culinária na TV e olha só que bacana. Hoje vamos aprender a preparar petiscos. Hum, que delícia, hein? E quem vai ensinar a gente a preparar essa receita é Poliana Miranda, ela que trabalha com a dona chefa que faz bufês deliciosos aí para o seu evento. Quer aprender a preparar? Olha, vamos fazer dois. Um de ovo de codorna com salame e outro de camarão empanado. Quer aprender? Então corre lá, papel e caneta na mão que a gente vai anotar os ingredientes. E para o petisco de ovo de codorna com salame vamos precisar de Ovos de codorna, salame a gosto, pimenta do reino a gosto, sal rosa do Himalaia a gosto e azeite a gosto. E para o petisco de camarão empanado vamos precisar de camarão, gergelim preto, gergelim branco, um ovo, farinha de trigo e sal rosa do Himalaia a gosto. Então vamos lá, todos os ingredientes em mãos, vamos começar primeiro com o camarão empanado, né? Então, para o camarão o que nós vamos fazer? A gente passa ali um limão no camarão, né? Para tirar o gosto, as impurezas, lava na água. Aí a gente faz uma preparação com ovo. No ovo a gente coloca uma pimenta do reino, um sal e mexe ele bastante. Nessa receita a gente está usando o sal do Himalaia porque é o sal atualmente que tem todos os nutrientes benéficos, mas pode ser qualquer sal que você quiser usar. Esse a gente está usando porque é um sal bom para a saúde. Aí a gente passa nessa mistura do ovo, deixa ela reservada, a gente passa na farinha de trigo, na farinha de trigo a gente passa nessa mistura do ovo, do ovo a gente soca bastante com gergelim. Após esse processo, a gente aquece o óleo, deixa ele bem quente e aí a gente frita o camarãozinho. É uma receita fácil, só que ela é muito, muito gostosa. E tem a opção também do ovo de codorna com salame, que também é bem facinho. É, bem facinho. Às vezes você está com uma visita em casa e não sabe o que fazer e é algo muito prático. Você pega o ovinho de codorna, cozinha ele, descasca e aí você pega o salame, dá uma voltinha e fura com o palito. Tempera ele, você coloca numa vasilha, tempera ele com azeite, com pimenta do reino, com sal e está pronto o petisco de ovinho de codorna. Tá então, vamos experimentar esses petiscos e ver se realmente ficou bom. Vamos lá? Tá então, gente. Os nossos petiscos já ficaram prontos. Eu estou ansiosa para experimentar. Lembrando que antes de experimentar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores Casa Alegria, ali na Rio de Janeiro, próximo a Mamoré, que te oferece produtos incríveis para você que é empresário, trabalha com sorveteria, confeitaria, panificação. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E para você que quer trabalhar nessa área de confeitaria, dá uma passadinha lá também, gente, que você vai encontrar cursos aí na área de confeitaria. Gostoso, né? E antes de experimentar também, quero agradecer a Poliana Miranda, que trabalha com a Dona Chefa, que faz muito sucesso. Você vai fazer uma festa de aniversário, 15 anos, casamento. Quer contratar aquele buffet delicioso? Anota aí o telefone 9915-0206. 9915-0206. E contratar aí a Dona Chefa, que vai levar todas essas delícias aí para a sua festa. E agora, Poliana, eu quero te convidar para experimentar comigo. Eu vou começar pelo camarão, que eu sou apaixonada. E, ó, tem um cremezinho aqui que fica a critério, quem quiser, né? De repente, molho tartar ou limãozinho, vai ficar, ó, delicioso. Então vamos lá experimentar. E lembrando que semana que vem tem mais Culinária na TV. Eu vou ficando por aqui, ó. Beijo e até mais. Culinária na TV. Oferecimento Casa Alegria. Distribuindo qualidade. Tchau, tchau.